Olá, não sei que horas vocês estão vendo, mas bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Com saudades, né? Estamos todos distantes um do outro, mas por aqui é um momento que conseguimos nos conectar. Hoje eu trago pra vocês essa atividade, olha, que legal. O que eu faço de dia e o que eu faço de noite? Como que as crianças lidam com isso, né? Os papais, mamãe. Esse aqui, o que seria? Estou me expediçando, então eu estou me levantando, não é mesmo? Então é de dia. E esse aqui? Estou com soninho, olha que gostoso. E na hora que eu estou brincando? De dia? Está de dia. E aqui? A hora que estou comendo? De noite? E quando eu vou à escola? É de dia, né? E a hora que eu tomo café? De dia. A hora que eu tomo banho? E vamos tomar de noite. E a hora que nós vamos fazer a leitura com o papai da Bíblia? Olha que lindo! Nós vamos fazer de noite. Viu que legal? Vamos diferenciar o dia e a noite. Atividade gostosa para fazer com os pequenos em casa, não é mesmo? Obrigada, gente. Um beijão e até a próxima!